...semestre, lutando para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da nossa população brasileira. Obrigada. Concedo a palavra à última oradora desse período de comunicação e de liderança. Pela liderança do PT, concedo a palavra à ilustre deputada Dalva Figueiredo. Sua Excelência, põe de até 10 minutos na tribuna. Líder. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu mais uma vez ocupo essa tribuna, depois desse primeiro semestre cheio de atividades nas comissões, no plenário e no meu estado. Eu quis hoje fazer uma espécie de prestação de conta especial para, após, ler algumas reportagens em que, mais uma vez, é questionado os gastos que nós temos na nossa verba de gabinete. Eu sou funcionária pública há 30 anos, militante do sindicato, dos professores, da CUT, do Partido dos Trabalhadores, e procuro exercer o meu mandato com a verba de gabinete. E, por uma feliz coincidência, nesses últimos dias, eu estava com o padre Couto conversando e mostrando a ele umas fotos que fiz lá no município onde eu nasci, no Oiapoque, de uma visita que eu fiz para participar do conselho de lideranças dos caciques do município do Oiapoque, lideranças dos povos indígenas, Galibi Maruorno, Caripuna, enfim, várias etnias. E eu fui convidada, acho que eu era a única cacica, tinha algumas cacicas presentes, que a maioria é cacique. E eu fui convidada para falar sobre o Luz para Todos, que, felizmente, a presidenta Dilma prorrogou o decreto. E, lá, conversando sobre os povos indígenas, eles reclamaram de que, nesse primeiro semestre, eu só tinha ido, essa era a segunda vez que eu estava no meu município, no Oiapoque, e era a primeira vez que estava no encontro com as lideranças indígenas. E eles estavam reivindicando avanços no Luz para Todos. E eu expliquei a eles que nós temos uma verba de gabinete que nós temos que usar no dia a dia do nosso mandato. E eu tenho plena certeza de que a verba de gabinete que nós temos, e a deputada que me antecedeu, falou exatamente isso. Ela usa o recurso para visitar a sua base, para visitar os seus municípios, para participar de audiências públicas, de reuniões. E lá nós conversamos. No nosso município do Oiapoque, no estado do Amapá, nós temos um grande atraso no programa Luz para Todos. Das 3.800 ligações, das 18 mil ligações, nós temos apenas executado, até agora, 3.800. Por quê? Área indígena, liberação de licença ambiental, problemas com a empresa que está executando. E nós estivemos, toda a nossa bancada, com o presidente da Eletronorte, numa reunião com o governador do estado do Amapá, com os dirigentes da companhia de eletricidade do Amapá, com os dirigentes locais da Eletronorte. E tenho certeza que, após essas reuniões, nós iremos, no esforço conjunto, conseguir completar o programa Luz para Todos, que vai promover uma grande inclusão social no meu estado, além de contribuir para o nosso desenvolvimento econômico. E lá, no nosso estado, nós vamos inaugurar uma ponte. Eu tenho certeza que, daqui para setembro, nós estaremos inaugurando, finalmente, a nossa ponte, que vai nos ligar à Guiana Francesa. Essa ponte, ela faz parte de um conjunto de obras importantes do nosso estado, e que, junto com ela, tem a BR-156. Nós queremos que essa ponte, junto com a BR-156, que já está 50% asfaltada, ela possa ser concluída, para que não só possamos atravessar para a Guiana Francesa, somos vizinhos da Europa, porque a Guiana Francesa faz parte da Europa. Nós queremos usufruir daquele corredor econômico, fazer negócios com o mercado europeu, mas, para isso, a gente precisa completar uma obra que, há muitos anos, não recebia asfalto, há muitos anos, não tinha um grande avanço na sua infraestrutura. E, ao completar os oito anos do presidente Lula, nós conseguimos asfaltar quase que 50%, mais de 50% da estrada, e estamos, agora, aguardando para completar. E, amanhã, quando eu viajar para o meu estado, eu vou chegar lá na cooperativa do Lourenço, que é onde a estrada conclui o asfalto, vou sair às 5 horas da tarde, para visitar uma cooperativa que faz exploração mineral e que conseguiu renovar a sua licença. É mais um potencial econômico do Amapá. É claro que esse projeto nós queremos fazer com preservação ambiental, para que eles possam explorar e agregar valor à produção mineral. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos, no Amapá, superar os nossos problemas, confiamos no governo da presidenta Dilma e queremos, cada vez mais, apoiar os projetos aqui, estar junto, fazemos parte desse governo, mas o Amapá precisa que todos os órgãos do governo tenham um olhar especial para esse estado que precisa concluir, de norte a sul, a BR-156, que tem apenas um Instituto Federal de Educação, nós estamos pleiteando um outro, o Poiapoc, que, já que nós vamos inaugurar a ponte, nós temos que ter perspectivas de novos empregos. Para ter a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, nós precisamos de mais um Instituto Federal de Educação. Nós já temos a garantia de dois, mas nós queremos mais um, lá na fronteira, para que os meninos e meninas, como eu, que nasceram no Amapoc, possam um dia estar incluídos no mercado de trabalho, usufruir dessa riqueza. Vamos inaugurar, lá no Laranjal do Jari, é verdade, agora em setembro, o segundo Instituto Federal de Educação. Eu tive a oportunidade de conseguir que fosse liberado um milhão e duzentos reais para fazer o equipamento, equipar os laboratórios, equipar, comprar os equipamentos. Eu tenho certeza que, até setembro, a gente inaugura esse, esse Instituto, que vai oferecer cursos para os meninos de Laranjal do Jari e as meninas. Nós temos no Laranjal do Jari o Parque Tumucumac, do Oiapó, que é o Laranjal do Jari, uma das maiores áreas de preservação ambiental. Então, nós queremos dar a nossa contribuição para o Brasil e para o mundo. Nos orgulhamos disso, mas nós queremos também, em resposta, por sermos um dos estados mais preservados do Brasil, nós queremos também as parcerias necessárias. E ontem, o nosso Estado viveu um momento de muita alegria. O nosso ministro Paulo Bernardo anunciou uma parceria entre a Telebrás, a Eletronorte, para que nós possamos levar banda larga para o Amapá. Nós vivemos um isolamento, nós vivemos uma espécie de apagão tecnológico no Amapá. E com essa parceria, aproveitando o Linhão de Tucuruí, nós temos a garantia do ministro de que em breve nós vamos ter a banda larga no Amapá, novas redes de fibra ótica, porque nós queremos poder usufruir de banda larga do Oiapoque ao Laranjal do Jari. Porque, senão, nós vamos ter um Instituto Federal de Educação em cada um desses municípios, mas nós não vamos poder usufruir, nós não vamos poder acessar a tecnologia que vai dar condições de termos profissionais de qualidade, de oferecermos serviços públicos de qualidade. Portanto, eu quero dizer aos que muito criticam a verba de gabinete, que ao viajar amanhã, e aos que já viajaram, muitos foram aos seus municípios ouvir as reivindicações para depois, no retorno, ser o porta-voz das pessoas que moram em cada município para que nós possamos avançar na água, na energia elétrica, enfim, naquilo que faz cada homem e cada mulher desse país se tornar e exercer um cidadão e exercer a sua cidadania. Acho que todos nós que militamos nos partidos políticos, cada um com sua ideologia, cada um com a sua posição política, dá uma grande contribuição para a nossa democracia. Em que pese os problemas que enfrentamos, mas nada é maior do que fortalecer a democracia do nosso país. Muito obrigada, presidente. Passaremos agora ao grande expediente. Concedo a palavra com muita satisfação ao ilustre deputado Saraiva Felipe, PMDB Minas Gerais, em ministro da saúde do nosso país, onde fez um grande trabalho. Sua Excelência dispõe de 25 minutos na tribuna. Eu agradeço ao presidente dessa sessão, o nobre colega, companheiro, amigo, deputado Inocenso Oliveira,